Olá, eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a revista do professor e da professora da coleção Bentivy, as revistas que são produzidas pelo Departamento Nacional de Escola Dominical da Igreja Metodista, para você utilizar no espaço de educação cristã da sua igreja, de forma especial na Escola Dominical. Ao receber a revista, quando você adquire essa revista, a primeira coisa que a gente sugere a você, que a gente considera muito importante, é que você já leia a palavra da redação, para que você tenha já esse primeiro contato com o tema da revista, que a gente apresenta o tema que está sendo trabalhado, que está sendo agregado aqui nos 23 estudos, para que você ao planejar suas aulas, construir aí as suas aulas, você sabe qual é o caminho que você vai trilhar aí com a sua turma. Feito isso, pedimos que você, vai ser muito importante se você puder ter uma visão panorâmica da revista, conheça todos os estudos, os 23 estudos que compõem a revista, até porque você pode sentir a necessidade de trocar algum estudo, de inverter alguma lição, a ordem aqui, não há nenhum problema se você precisar fazer isso para se encaixar melhor no seu roteiro de aula, tá? Ao entrar em cada um dos estudos, a gente sugere, vou dar algumas dicas para você quando for preparar a sua aula, e eu vou usar como base aqui um dos estudos da nossa revista. Antes de ler o estudo, a gente sugere que você conheça o texto bíblico, leia o texto bíblico, mas conheça também o contexto desse texto bíblico, o que tem antes dessa história, o que tem depois, onde essa história está inserida, isso vai te ajudar muito, facilitar você a construir a sua aula. Esse estudo, por exemplo, do estudo 2, que nós trabalhamos a história de Gease, que é o discípulo de Eliseu, nós estamos usando a história de Gease, essa experiência, para falar sobre consumo, sobre bens materiais, sobre a questão do desejo pelas coisas materiais, como a gente pode trabalhar isso com as crianças. Então, nós trazemos para a nossa realidade. Depois do texto, nós temos o que podemos compartilhar, onde a gente divide, entre as faixas etárias, um objetivo que você pode ter como ali, um foco principal. A minha turma é de 4 a 6. De toda essa história, de todo esse estudo, o que eu posso trabalhar com a minha turma? Nós procuramos colocar aqui a bibliografia, que são os livros, os textos, que cada colaborador e colaboradora utilizou para a construção do texto. E você, se quiser, se desejar, pode consultar também para aprender um pouquinho mais. Para guardar no coração, o versículo bíblico, essa memorização, ela é muito importante porque, através de uma frase, de um versículo, a criança pode trazer a memória, relembrar toda a história bíblica. Então, usem a sua criatividade para ajudar as crianças a memorizar o texto. Sugestões de música. São sugestões. Você deve ter o seu repertório, músicas que as crianças já estão acostumadas a cantar, mas a gente sugere que você conheça todas as músicas disponíveis que a gente tem no nosso site e vai se familiarizando. Às vezes, a gente deixa de cantar por não conhecer e não vai atrás de conhecer. Então, procure conhecer, procure tornar ela familiar para você também e até separar as músicas que você pode usar no início de uma aula, quando tem um visitante, no momento de celebração. Tem músicas que se encaixam perfeitamente em algumas histórias bíblicas. Então, vai ajudar você a relembrar aquela música. Pode contribuir muito com a sua aula. Criança gosta de música, gosta de cantar. Use bastante disso com a sua turma. A Roda de Conversa é uma proposta, é algo que a gente propõe para você iniciar esse bate-papo com a sua turma. Você pode tanto utilizar o que a gente propõe aqui, a sugestão de conversa, tanto antes da história, para você introduzir o tema, para você perceber o que as crianças já sabem sobre aquele assunto, como elas se sentem diante daquele tema. Ou você pode utilizar depois da história, para gerar esse diálogo, essa conversa e você identificar ali ou eles partilharem o que eles aprenderam, o que eles entenderam da lição, o que aquilo tem a ver com a vida deles. E depois a gente tem sugestão de atividades, que estão divididas aqui por faixa etária, 4 a 6, 7 a 9 e 10 a 12, agora na nossa nova, na mais recente adição, que vai até 10 a 12, que são os pré-adolescentes. A gente procura colocar nas atividades, tanto a arte, as brincadeiras, tudo que a gente coloca aqui, de uma forma que ela tenha algum vínculo com o estudo, com o tema que está sendo trabalhado. E as dinâmicas, elas vão muito mais além do que um quebra-gelo, do que um momento de integração, elas funcionam também, se propõem a isso e é muito bom. Mas elas vão além. As dinâmicas, elas têm um fim pedagógico, elas permitem a criança construir um aprendizado através da experiência, através da criação, através da reflexão. Mas para que ela tenha mesmo esse fim pedagógico, ela precisa ter um significado. Por isso, é importante que quando você for aplicar uma dinâmica, ou que a gente sugeriu, ou que você conheça, que você tenha essa associação. Qual o significado? O que eu quero passar para as crianças através da utilização dessa dinâmica? Não force as crianças a fazerem nada que elas não estejam se sentindo confortáveis para fazer. Não vai ser uma boa experiência. Não use falas constrangedoras. Às vezes a criança, ela não quer fazer, não quer participar. Então, não precisa ficar dizendo assim, ah, você é muito tímido, ah, você não consegue fazer, eu vou só chamar quem consegue. E principalmente, não diga, olha, papai do céu vai ficar triste se você não fizer. Não precisa usar esses argumentos. É muito importante que seja tudo muito espontâneo. E não colocar nenhuma criança em destaque negativo, né? Ah, você vai ser o bobinho aqui da história, né? Então, assim, a dinâmica, ela tem que ser uma coisa prazerosa, né? Então, leia a dinâmica, entenda o seu objetivo, a sua associação com o tema, coordene ela com muita segurança, com muita tranquilidade, com mansidão. E faça de tudo para que ela seja uma experiência boa, produtiva e agradável para a sua turma. E só mais uma dica, né? Não precisa fazer tudo que está na revista no plano de aula. Às vezes não dá tempo. Então, veja o que é possível dentro da sua realidade. Lembrando que o mais importante é a história, é o ensino bíblico, o ensino do tema que a gente propõe ali, de você passar isso para as crianças, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus. Música 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 Música